Oi pessoal, bom dia pra vocês! Acabei de chegar da academia, dei aquela famosa passadinha no supermercado mas já cheguei, ó, esquentando ali a minha manteiga, tô deixando aqui ela descansar pra descer a lactose e subir as impurezas pra passar ela aqui pro potinho. Já falei pra vocês de todos os benefícios, né, da manteiga ghee vou deixar o link do vídeo aqui embaixo onde eu falei pra vocês, mostrei pra vocês a receita, né, de como fazer ela em casa é um processo muito simples, eu só vou pedir pra você desconsiderar a manteiga que eu utilizei lá porque como é um vídeo um pouquinho antigo, logo em seguida, gente, eu descobri que a manteiga tava toda adulterada e eu tive até que eliminar a minha manteiga. Só que todas as informações que estão lá ainda tá valendo, tá bom? Aqui, ó, eu comprei aqui folhas, né, tem aqui algumas folhinhas, alface americana trouxe uma ricota de búfala, que eu quero estudar um pouquinho mais a respeito da caseína nela eu vi na internet que não tem caseína, eu vi num artigo científico que a caseína que tá aqui é diferente acabei trazendo pra poder experimentar e quero estudar um pouquinho mais a respeito dela, tá bom? Trouxe uma cenoura, orégano, um pouquinho de alho, tomate Vitor fez eu comprar outro dia um pão, gente, que tava na promoção e o pão tá esquecidinho aqui, ó, porque ele gosta mais daquele pão massa grossa, né? E olha, já vai vencer o pão se eu não utilizar ele hoje, tá vendo? Então eu trouxe aqui um tomate, que eu quero ver se eu faço aquele pão, aquela pizza de pão, sabe? Um pouquinho de maçã, que eu ainda tenho ali, tomatinho e trouxe aqui algumas polpas, que eu já falei pra vocês que quando eu não encontro a fruta in natura eu acabo comprando polpa, sim. E já falei pra vocês dessa marca, né, que eu gosto bastante, porque aqui, olha só tem polpa de framboesa, polpa de amora e polpa de graviola Dia da gente consumir o nosso café da manhã, ó, passou a noite toda na geladeira e agora, gente, olha só a consistência que ele ficou O que que eu vou fazer aqui agora? Acrescentei aqui um pouquinho de geleia de frutas e eu tenho muita afinidade por alimentos crocantes Então o que que eu vou fazer? Vou acrescentar aqui, ó, um pouquinho de granola, inclusive com castanha, ó, tá vendo aqui? Pra poder complementar Eu adicionei geleia, mas você pode adicionar um chocolate meio amargo Você pode adicionar apenas a granola, tá bom? Esse daqui vai ser o meu café da manhã Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês Eu que tô bem formiguinha esses dias Olha só essa praticidade Você pode deixar um monte de potinho pronto na sua geladeira E levar até pro seu trabalho como lanchinho da tarde, viu? Vou dar uma dica pra vocês Olha, esse vidro aqui, gente, é um vidrão, tá vendo? Vocês viram que eu fiz o vidro inteiro? Eu tô tendo que empurrar aqui Porque, nossa, na metade do vidro eu já tava satisfeita Porque é algo que satisfaz muito, tá? Te dá uma saciedade legal E como eu já tinha enfiado a colher e a boca aqui Corri o risco de azedar Então, assim, faça vidros menores E caso você queira, você vai, né? Consumindo aí Vou armazenar aqui a minha manteiga Olha, gente, desceu toda a lactose E subiu todas as impurezas Agora a gente tira a espuma Separa aqui o ouro líquido, né? Que a gente costuma chamar E descarta também a lactose Peguei a planta que tava lá na lavanderia E trouxe ela pra cá Porque esse chuveiro já joga, né? Uma aguinha nela E tirei todos os galhos secos Gente, já tava incomodando E atrapalhando o crescimento da planta Coloquei uma batata rústica aqui na fritadeira Que hoje nós teremos batata no cardápio Aqui eu já tô com o arroz pronto Já tá aqui descansando E nessa panela aqui Eu vou dar uma melhoradinha nesse arroz, né? Acrescentar mais nutriente Olha, vou começar aqui Adicionando meu azeite Adicionando o brócolis picadinho Ervilha A nossa cenoura O sal Aqui na minha travessa Eu tenho um mix de folhas Eu tenho alface americana Rúcula, grião, tomatinho Abacate O abacate, gente Ele tem um antioxidante, né? Chamado glutationa Que é a mãe dos antioxidantes Que cuida da pele Do nosso sistema neurológico Vou acrescentar aqui também Um pouquinho de azeite Geralmente eu gosto de temperar A salada no prato Mas hoje eu já vou temperar ela aqui De uma vez E ele também é pobríssimo Em carboidrato Portanto, pra diabéticos Acaba sendo muito interessante, né? Então deixo aí, tá bom? De sugestão pra vocês aí Essa saladinha E inclusive o abacate Agora nós vamos acrescentar aqui Ó, o nosso arroz Ó, vamos adicionar ele todinho aqui Tá bom? E agora a gente mistura tudo aqui Agora nós vamos colorir ele aqui Mais um pouquinho Com repolho roxo Que também tem bastante antioxidante, gente E olha como que o nosso arroz Já fica bem colorido O repolho eu quis colocar ele aqui Ao dente mesmo, tá bom? Caso você queira ele cozido É só você acrescentar Junto com os outros vegetais E pronto Olha aqui O resultado do nosso arroz nutritivo E esse arroz aqui não é só nutritivo, né? Além de nutrir Ele te previne de várias doenças, ó Ele é funcional Estou fazendo uma tilápia aqui É só, gente Que eu sempre espero Espero ela esfriar um pouquinho Pra poder virar ela aqui na panela, né? Só que o Victor já tá chegando Pra poder pegar a marmita dele Então Eu não vou ter muito tempo, não Vou ter que virar ela assim mesmo Aí ela vai esfarelar aqui um pouquinho Marmitinha pronta Aqui ficou a salada do Victor Já do lado de cá, gente Eu coloquei o arroz por baixo Coloquei o arroz por baixo nela todinha, ó Deixei ele esfriar um pouquinho Depois coloquei as batatas por cima Essas batatas ficam deliciosas E o peixinho aqui, ó Geralmente, quando eu faço peixe assim Eu nunca faço feijão Porque eu sempre acho que o feijão Tira o gosto do peixe, né? Então eu sempre acompanho ele Ou com uma batata Ou com purê de batata, tá bom? Então ficou dessa forma Arrumei a cozinha do almoço E coloquei algumas roupas aqui no varal Tive que colocar aqui dentro Porque eu enchi o outro varalzinho também E por hoje é só, gente Vai dar quatro e meia da tarde Já já o marido chega E as minhas coisinhas já estão feitas por aqui Bom dia, pessoal Outro dia por aqui Acabei de preparar aqui o meu café da manhã Não fui na academia agora pela manhã Vou deixar pra ir à tarde Porque eu tenho que levar a duda ao centro Pro cursinho E olha, hoje eu caprichei aqui um pouquinho No meu café, né? Inclusive, ó O cafezinho já está aqui Queimando a minha mão Coloquei aqui uma fatia de mamão Ovo Torrada daquele pãozinho Que eu comprei, sabe? Coloquei ali manteiga E coloquei aqui também Aquele queijo que eu comprei Que eu falei pra vocês Agora, se eu vou aguentar Comer isso tudo aqui, gente Não sei É porque eu tô com o apetite daqueles, viu? Por isso que eu fui só colocando comida aqui Coloquei ali no programa do Edu Guedes Que é um programa que eu gosto, gente De escutar Tiro ali algumas inspirações de prato Pra poder colocar no cardápio E agora eu tô aqui lavando o meu banheiro Antes do almoço mesmo Porque hoje à tarde Eu quero dar uma ida lá na casa da minha prima Pra poder ela Levar, né? Uma roupa ali que eu comprei Pra ela poder consertar pra mim Porque ela é costureira Então eu já quero terminar todo o meu serviço de manhã Pra tarde eu ficar livre, sabe? Tem arroz pronto Feijão também cozido Então é só fazer uma salada E passar um bife Deixei aqui o banheiro de molho E sempre quando eu falo banheiro de molho Algumas pessoas estranham, né? Mas é porque o pinotrop, gente Ele demora 10 minutos Pra poder desenfentar o banheiro Então é por isso que eu tenho que deixar aqui Tudo assim de molho Andar em casa descalço É libertador, né? Terminei aqui de lavar o meu banheiro Na cozinha ali eu só passei Pão no chão, né? Não tem necessidade de lavar E eu só lavo quando tem necessidade Geralmente agora tá sendo de 15 em 15 dias Graças a Deus Um dia corrido Igual passou hoje Eu contei me adiantado Lembra aquela calça branca Que eu comprei na Renner E experimentei? Pra vocês poderem ver Que ela ficou grande Então, gente Eu devolvi Depois de tanto vocês falarem Que calça linda, gente E tal E eu vejo que também Ela é muito coringa E eu resolvi comprar outra Ela tá até aqui na etiqueta Só que ela ficou grande Então eu tenho que levar ela Na costureira, né? Pra poder fazer a banhinha Lembra também que ela é transparente? Então, eu tenho uma bermudinha Pra poder usar com ela Acho que ela vai ser bem coringa, né? Pra poder usar aí Com qualquer cor de roupa Vou pegar ela aqui É que na hora que eu estiver Voltando da academia Eu vou passar Lá na casa da minha prima Pra poder fazer banhinha nela Que final de semana Eu tô querendo conhecer um restaurante Vou levar vocês comigo O restaurante que o primo do Vitor indicou É... Aí eu quero ir com ela, sabe? Quero ver se eu tenho alguma blusa aqui Que combine com ela Porque até está Pra chegar um pacote da Shein Mas eu não sei se ele chega a tempo Vou levar também a sandália, né? Pra colocar no pé Que é uma sandália Que eu vou usar com ela bastante Que aí a banhinha já fica certinha Ainda bem que tem o rosto quase pronto Gente, vocês acreditam que não ficou Com ele só vazar o gás ali? Ainda bem que é só Passar aqui o bife E fazer uma salada E ainda bem também Que a gente tem essas panelas elétricas Que salam, gente Eu acho que vai ficar um pouquinho escuro Aí pra vocês Vocês me perdoam Mas entrevistas acontecem, né? Vou acender aqui a minha panela Ó, no... No 3 Justo na hora do robôs Que é aquela correria, né? Vou pegar aqui uma faca E vou fazer esses bifes aqui em tiro Ai, gente Tá uma mosquitada aqui em casa também Vocês já sabem, né? Acho que é por conta do calor também Ó Vou temperar eles Ali dentro daquela panela Mas vou cortar eles em tira E vou fazê-los acebolados You are the one that I will call When I'm drunk You are the one that I just need To feel loved Tchau. 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 Vou soltar um pouquinho de água. Só pra poder soltar um pouquinho, eu vou... a borra dessa panela aqui fica cheia de sabor. E já vou até desligar aqui a panela Porque ela já tem temperatura Pra eu poder finalizar aqui essa cebola Anos cozinhando A gente vai aprendendo mais sobre as nossas panelas Eu faço muito isso aqui também no forno Já viu quando por exemplo você está assando um bolo E ele já está quase pronto Então o forno ele vai demorar Pra eu poder perder temperatura Então sempre deixa ele dar aquela finalizadinha E dourar o forno desligado Pra aproveitar aquela temperatura A mesma coisa aqui com a panela Ela tem temperatura Então pode desligar aqui o fogo Fogo não né A eletricidade E finalizar aqui Tem dia que nós estamos atrasadas Tem dia que nós estamos no horário E tem dia que a gente está antecipada né Maduzinha Vai pode abrir aí Deus te abençoe Ó cuidado não abre O carro cortando aqui do lado Olha de autoescola ainda Tinha lá mãe Vai Deus te abençoe Seu pai que vai vir te buscar Você espera ele no portal Então tá Ufa Cheguei lá da casa da minha prima Gente eu fiquei lá um tempão batendo papo com ela Deixei minha calça lá pra poder arrumar Aí agora cheguei Lavei uma loucinha aqui E vou tomar um banho pra poder descansar Não tem mais muita coisa pra poder fazer não A Duda estava me contando que ficamos sem luz Eles ficaram sem luz aqui Vitor e ela mais cedo Ah então é isso Tomar banho pra descansar A Duda estava me contando que ficamos sem luz A Duda estava me contando que ficamos sem luz A Duda estava me contando que ficamos sem luz A Duda estava me contando que ficamos sem luz A Duda estava me contando que ficamos sem luz A Duda estava me contando que ficamos sem luz Tchau, tchau.